ALEA, ALEA! Daqui a pouquinho para você ao vivo do Atlas Arena em Londres, a Polônia, o jogo entre Itália e Eslovênia. Esse é o grupo B, um grupo que tem três seleções na primeira colocação, dividindo a liderança, as seleções da Itália, nove pontos. Polônia também nove, a Bélgica, que acabou de vencer Portugal por 3x1, também tem nove pontos. Depois a gente encontra na quarta colocação a Eslovênia com três pontos e lá na última posição desse grupo, as seleções da Ucrânia e de Portugal com zero. A Itália tem até o momento três jogos com três vitórias, a Itália venceu Portugal 3x0, venceu a Ucrânia também por 3x0 e venceu a seleção da Bélgica pelo mesmo placar, ou seja, a seleção da Itália por enquanto, três jogos com placares de 3x0. A seleção da Eslovênia em três jogos, uma vitória, duas derrotas, estreou com derrota perdendo para a Polônia 3x0, depois perdeu para a Bélgica 3x0 e ontem conseguiu uma vitória primeira da competição sobre Portugal por 3x0, portanto tem três pontos a seleção da Eslovênia. Lembrando que nós temos seis seleções em cada grupo, são quatro grupos de seis seleções, 24 seleções no total e se classificam para a próxima fase as quatro melhores colocadas de cada grupo. Estou ao lado da Fofão, levantadora, considerada a melhor levantadora do voleibol brasileiro, 30 anos de carreira, comentarista dos canais ESPN, medalha de ouro em Pequim 2008, falando de Olimpíadas, medalha de bronze duas vezes, Atlanta 96, Sidney 2000, e sem contar os outros títulos dos 30 anos de carreira, foram mais de 14 títulos conquistados pela Fofão, que é a comentarista dos canais ESPN, que chega para contar para mim e para você, fã de esportes, o que lhe espera, o que ela espera, o que dá para esperar, de Itália e Eslovênia. Olá, boa tarde, bem-vinda. Tudo bem, Fofão? Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês novamente, é sempre bom a gente falar de vôlei, de um campeonato que é tão longo esse campeonato europeu, mas ao mesmo tempo vai se afunilando, porque com certeza os melhores vão se destacando, e nesse jogo que nós vamos fazer hoje, Itália e Eslovênia, não tem como a gente não falar do favoritismo da Itália, que é uma equipe que vem crescendo muito, jogando um vôleibol de alto nível, e a Eslovênia, que ainda não é muito conhecida no cenário internacional, a gente vai ter a oportunidade de ver como que vai reagir diante de uma grande equipe como a seleção da Itália. Legal, está aí a primeira participação da Fofão, a gente convida o amigo Fã de Esportes a acompanhar o jogo aqui na ESPN Extra, e também de participar através do Twitter na hashtag Vôlei na ESPN, mande a sua mensagem, participe da nossa transmissão. Itália e Eslovênia, atração para você, nessa trigésima primeira edição do Campeonato Europeu de Vôleibol Feminino, a primeira edição aconteceu lá em 1949, na antiga Tchecoslováquia, e a antiga União Soviética foi a campeã com a Tchecoslováquia sendo a vice. A última edição em 2017, já que se tornou disputado a cada dois anos, foi no Azerbaijão e também na Geórgia, a campeã foi a Sérvia, que venceu a Holanda por 3 a 1 na final, ficando a Turquia com a terceira colocação e o Azerbaijão em quarto. E no da Itália! E no da Itália! Hino Nacional da Itália! Vamos acompanhar também o Hino da Eslovênia! Hino Nacional da Itália! Hino Nacional da Itália! Aí, portanto, os hinos! Nessa temporada, a competição é disputada em quatro países, Eslováquia, Hungria, Polônia e Turquia, de 23 de agosto a 8 de setembro, com 24 seleções. A gente acompanhou ontem França e Sérvia Hoje pra você Itália e Eslovênia Amanhã tem mais pra você conferir também na tela Dos canais ESPN E ontem nós tivemos o início Do Sopen, grande evento que você confere Com a gente aqui na tela Dos canais ESPN Já na quadra As duas seleções, também a arbitragem Do Thomas Mourulo Com o Vlastimar Dankar trabalhando como segundo Arthur, aí estão os responsáveis pra comandar Itália e Eslovênia Thomas Mourulo E o Vlastimil Ková Ele da Estônia E o Ková que aparece na República Tcheca Já já a formação das duas seleções Pra esse que é o jogo da quarta rodada Itália, três jogos, três vitórias A Eslováquia em três jogos Uma vitória e duas derrotas Durante a partida a gente passa pro amigo de todo o Brasil Aqui a situação de cada grupo Os resultados desse grupo Aí você vê a A Sorokait do lado esquerdo A Número um da seleção italiana Tem a sua frente ali a Marinov E nesse momento a apresentação das jogadoras da seleção italiana Fala lá em Itália, né? A Fofão jogou na Itália de 2004 e 2007 Fofão defendeu o Perugia E na época já era muito forte, né? O voleibol da Itália, né? A Fofão era o principal no mundo na época, né? Eu fui numa época muito boa ali na Itália A gente conseguiu todos os tidos que a gente disputou Meu time era bastante forte, assim Foi muito bom, uma experiência incrível Fofão também jogou na Espanha de 2007 a 2008 no Múrcia E no Fenerbahçe da Turquia, 2010 e 2011 A gente já conferiu a escalação da seleção da Itália como começa A apresentação também das eslovenas Alessandro Tchapini é o técnico da Eslovenia E o David Mazanti é o técnico da seleção italiana A cidade de Lodos está localizada no centro da Polônia Tem 698 mil habitantes E é a terceira maior cidade do país Essa Atlas Arena, inaugurada em 26 de junho de 2009 Tem capacidade para 13.805 torcedores É uma arena grande Hoje a seleção da Polônia não joga, joga amanhã Por isso o público não é tão bom como tem sido Aí a formação da seleção da Eslovenia A Miki, a Naidik com Grudina Para tocar lá na frente nós temos a Skuna A Planissec e a Manca Essa é a formação do técnico então O Alessandro Tchapini Seleção da Eslovenia precisando aí né De resultados positivos Para ficar entre as quatro primeiras colocadas Das seis seleções as quatro primeiras passam à frente Nesse momento a Eslovenia é a quarta colocada A frente de Ucrânia e Portugal Duas seleções que ainda não venceram Nesse campeonato europeu de seleções Que você confere com a gente aqui na tela Dos canais ESPN Tudo pronto, toda a expectativa para o início De primeiro set Para você conferir com a gente aqui Para você ficar ligado e para você também participar Através do Twitter Na hashtag Volei na ESPN Mande a sua mensagem Participe da nossa transmissão Vai começar Eslovenia e Itália Com o uniforme Com camisa branca Seleção da Eslovenia Itália de azul E aí vamos para o início de primeiro set Com a Sorokait Sacando para a seleção italiana Vem a excepção da Eslovenia E o primeiro ponto marcado pela seleção da Eslovenia Para fazer um azer Falava que amanhã tem mais né Para o amigo acompanhar Amanhã tem Rússia e Espanha Meio dia e vinte Também na ESPN Extra Vem para a resposta a Itália Trabalhou bem na defesa A seleção da Eslovenia Vai em armação Bate forte Firme ali a sila E a Itália consegue o empate É o jogo começa Moro né As equipes começam se analisando Vendo como cada um vai reagir E a Eslovenia já começa Com uma bola de velocidade Um ótimo passe E é uma equipe muito alta Pela lógica né Fofão Pela qualidade das duas seleções E jogadoras Seria um jogo Para um resultado tranquilo Da seleção da Itália É esse né Sem dúvida Eu acho que até Pelo que a Itália Vem apresentando nesses últimos tempos Até o ritmo de jogo Delas né O entrosamento é melhor Então sempre espera um jogo Mais tranquilo Mas depende muito Do que a Itália Demonstrar dentro de quadro Que é o mais importante Legal E a Itália E a Eslovenia fazendo 2x1 Ontem nós mostramos aqui França e Sérvia Né A Sérvia era grande favorita Conquistar a vitória Até com facilidade Até o Daniel Bertoleto Comentou Sobre isso Mas A França acabou criando Dificuldades Para a seleção da Sérvia A vitória Foi por 3x1 Mas não foi fácil não Está 2x2 Trabalhando um ataque Seleção da Eslovenia Para conquistar mais um ponto 3x2 É um time que Da Eslovenia Que vence responsabilidade Buscando Mais uma vitória Na competição Então A Itália Que tem que estar Muito concentrada Para fazer o jogo Fluir naturalmente E o fato de ser a favorita Às vezes até Dá aquele relaxamento Né Fofão Na jogadora Já é um relaxamento Que vai vencer A qualquer momento É Eu acho que é uma coisa Que eu falo Que é uma coisa Que vem natural Do atleta Né Ele já talvez Entre um pouquinho Mais relaxado Porque ele sabe Que vai vencer o jogo E muitas vezes Esse pensamento Pode ser muito preocupante Durante a partida Está aí o placar igual 3x1 Para a Itália 3x1 3x1 Para a Eslovenia Olha Saque forte Escorando o fundo E foi a Egonu Bola para fora Né Egonu Que é uma das melhores Atacantes do mundo Né Na atualidade E é uma jogadora Que pontua muito Ela contribui muito Para a equipe Está aí para o saque A Milacar Belíssima Pancada ali da Sila Para fazer o empate Da Itália 4x4 Ó A levantada Foi da Malinov E aí o passe Está a recepção Da Itália Está tranquilo Está facilitando Muito jogar com essa bola Na ponta de velocidade Que dificulta muito A marcação Do bloqueio Iguais em 4x4 4x4 Faz o quinto Agora A Itália Um erro Na recepção Ali da Eslovenia E o saque Da Sila E aí você viu A falha Da jogadora Potocá De novo Sila Para sacar Para a Itália 5x4 Vem a pancada Forte A bola Foi para fora Ponto para a Itália A Eslovenia Está se complicando Um pouquinho Agora na recepção Já teve um erro Ali na comunicação E agora Um passe Que veio fora Da rede Dificultando E faltou um pouco De tranquilidade Para trabalhar Essa bola Um pouquinho melhor Itália na frente 6x4 Você viu ali A largadinha Da jogadora Da Eslovenia Para bater Na paralela A Sorokaiti E depois Na volta A Eslovenia Se aproveita Para fazer mais um ponto Com a Grudina Está aí a largadinha Tentativa Da Líbrio De Gennaro 6x5 Esse é o grupo B Mais uma vez Trabalhando a seleção Da Eslovenia Com a Naidit Para fazer o sexto E para deixar preocupado O técnico Da seleção italiana O Mazanti E é um recurso Que a Eslovenia Pode usar Que é o saque Mesmo Forçar Bastante Já que a Itália Tem atacantes Que estão jogando Com bola De velocidade E agora bateu bem Ele é para fazer o ponto Para a seleção Da Itália Kirichella Coloca outra vez A seleção Da Itália Na frente 7x6 Vai Kirichella Coloca a bola Em jogo Com o saque E deu ali O ponto Para a seleção Italiana Ficou um pouco Em dúvida Dá o árbitro Mas deu a bola dentro Ainda hoje Você confere mais Do Esloven Na tela dos canais ESPN Nesse momento Está rolando Na tela da ESPN O Esloven Começou hoje Até o dia 8 Com muitas atrações Para você Na ESPN ESPN 2 E tem o pelas quadras A partir das 7 da noite Hoje na ESPN Em que ponto Fez a seleção Da Eslovenia Agora Fofão É A oposta Agora teve tranquilidade De fazer uma largada A equipe da Itália Estava bem ligada Na bola Mas faltou um pouco De comunicação Foram todas Na mesma bola Mas o importante É que estão ligadas Mesmo a bola caindo As jogadoras Estão atendidas Vai colocar a bola em jogo A Grudina Está em recepção Também a largadinha Bem ali da Solokite Para fazer mais um ponto Para a seleção Da Itália Toquinho sutil Por cobertura Encobrindo a camisa 10 Na Edith Marinov Forte no saque Pancada De 3 E a bola para fora Comemora A Eslovênia 9 a 8 A Itália tem que forçar Um pouquinho mais O saque Toda vez que elas sacam Na ponteira Que está na rede Está surgindo efeito E para tirar um pouquinho O passe Das mãos do levantador Porque elas estão começando A jogar um pouquinho Mais tranquilos Cai o saque Para a seleção Da Eslovênia E Mais um Para empatar agora 9 a 9 Mais um saque Forçado Isso é importante Até mesmo Para poder Facilitar um pouquinho O time da Eslovênia Em cima das jogadoras fortes Que a Itália tem Nessa quarta-feira Meio dia e 20 E a Espinestra Tem Rússia e Espanha Para você conferir Ao vivo Aqui com a gente E aí a pancada Que veio ali Na Na diagonal E foi ela A Sorokait Para fazer o ponto Para a seleção Da Itália 10 a 9 É a quarta rodada No Campeonato Europeu De seleções Completamente livre Sozinha Sem Bloqueio Nenhum A Danese Fez o gol Contra a seleção Italiana Lembrando que A seleção da Rússia Tem 19 títulos E a maior campeã Do Campeonato Europeu E depois nós temos Alemanha Polônia Itália E a Sérvia Com dois títulos Cada um Mas a diferença É muito grande Da Rússia 19 contra 2 Nas outras É que a Rússia Já teve seleções Fortíssimas Que eram Imbatíveis Então até Compreensível Esse resultado Tão largo Diante das outras seleções São seis Como a Rússia E os outros Todos como União Soviética Soviética Doze para a Itália Nove para a Eslovênia Detalhe para você Da Egunu Solicitação de tempo E a gente Lembra para você Fã dos Esportes Que hoje A partir das sete horas da noite Você tem O Pelas Quadras Do S-Open Com o Fernando Nardini Com toda a equipe Dos canais E ESPN Daí o técnico Alessandro Tiapini Um detalhe Que o técnico da Eslovênia Ele é italiano E na minha época De Perugia Eu trabalhei com ele Ele ainda não era técnico Ele estava se formando ainda Começando E é um prazer Agora estar vendo ele Como técnico da seleção Era uma pessoa Muito esforçada Que queria muito Crescer E seguir o mundo E agora ele está Dirigindo aí Uma seleção Muito feliz de vê-lo aí Que legal Que bacana Fofão E uma curiosidade Que eu tenho Aqui Acho que Dos amigos Os fãs do esportes Também tem Um jogador de futebol Quando encerra a carreira A maioria deles Continuam batendo sua bolinha No final de semana Brincando com os amigos Fazendo aquelas peladas E para um jogador de futebol E para um jogador de vôleibol Você por exemplo Continua jogando vôleibol Ou não mais Nem brincando É muito difícil Até brincar de vôlei É muito difícil As pessoas ainda não se acostumam Com isso quando eu falo Mas a verdade é que Eu joguei tantos anos Eu acho Como profissão Que eu ainda Eu não consigo ver ainda Como uma brincadeira Uma diversão Então é muito difícil A gente conseguir se reunir Assim Para poder brincar De jogar vôlei Tá aí a Fofão O nosso comentarista Nesse campeonato europeu De seleções A seleção da Itália Tá na frente 12 a 10 E a Isovenia Tá chegando E aí Exatamente ele Alessandro Tiapini Que trabalhou com a Fofão E ele também conhece A seleção da Itália Muito bem Porque com certeza Ele fica Ele fica de olho também Mas a resposta é rápida A Fofão da Itália Vai lá Faz o décimo terceiro Se impondo Na partida A seleção italiana É O começo do set Tá bem equilibrado As duas equipes Utilizando bem As centrais Quando tem uma boa recepção Então o jogo Tá bem A única diferença São os erros Que a Islaveni Cometeu Nesse início do set São quatro vagas Num grupo Que tem seis seleções Esse relaxamento Também existe Numa primeira fase Como essa Em que a seleção da Itália Já entra praticamente Classificada com o grupo Nesse grupo B Com Polônia Com Bélgica Com Eslovenia Com Ucrânia E Portugal Sem dúvida Eu acho que quando você Mais ou menos Você tem um grupo Você começa a já saber Quais são os jogos difíceis Quais não são Então você vê que no segundo Terceiro set Os técnicos começam A descansar jogadoras Até mesmo porque É uma competição longa E vai sempre usar A força total Nos jogos mais importantes Mas nessa fase De grupo agora Geralmente você poupa As melhores jogadoras Depois de conseguir Vencer dois sets Que tá mais tranquilo Mas você sempre Dá aquela tranquilizada Porque você sabe Que são quatro vagas Numa chave de seis Legal Taya Fofão O nosso comentarista 14 para a Itália 12 para a Eslovenia Foi bem lá A Egonu Para evitar Que a bola Tocasse No solo A pancada De trás E a bola dentro O ponto feito Pela Milakar Para fazer mais um Para a seleção Da Eslovenia Ela tem sido A jogadora mais utilizada Nesse começo de set E é sempre importante Uma oposta Canhota Para todo levantador É o sonho da vida Ter uma oposta Canhota Porque é a posição Mais tranquila Para ela Tá aí a bola Dentro da Itália Que vai para 15 Agora E o detalhe Para você Da excelente Egonu E que ataque Ela fez agora Da segunda linha Quase que Na linha Dos três metros Mas acho que vai Foi pedido Um desafio Aí dessa jogada E foi dentro Ou fora Desafio Solicitado E aí Fora Foi fora Bem pedido O desafio Mas foi Um lindo ataque Praticamente Quase na linha Dos três Do outro lado Assim Uma coisa Muito difícil Mas foi bem Fora Nos outros grupos Desse campeonato europeu No grupo A Por exemplo A Sérvia Que é a favorita Lidera com nove A Turquia Também tem nove A Grécia Tem seis Depois nós temos ali A Bulgária Finlândia E França É o grupo A São quatro grupos Esse é o grupo B Itália Assila No saque Bola levantada Volta novamente Para Naidite A cortada Da ponta Lá para o lado Esquerdo Vem para a resposta A seleção da Itália E a bola de graça Para a seleção italiana Ué Tu parou Deu toque na rede Toque na rede Do jogador 16 a 14 Tentou se equilibrar ali Mas não conseguiu Bola para fora agora Forçou Saque A Silla Bola para fora Décimo quinto ponto Da seleção da Eslovênia Então Sérvia Lidera com nove Turquia oito Grécia seis Bulgária Quatro Quatro Finlândia E dois França No grupo A Muda a seleção da Da Eslovênia A Mori A Mori vem e saiu A Imblacar E ali a Mori No saque Tancada forte da camisa dez Quirichella Bola para fora Bola para fora é ponto para a Itália 17 a 15 Desperdício agora Uma defesa muito difícil Faltou um pouco de tranquilidade Agora para fazer esse levantamento Ali Porque merecia Depois de uma defesa Tão importante Como a Libero fez É o primeiro set Você conferindo a quarta rodada Campeonato Europeu de Voleibol Feminino Seleções Grupo B Em Lodos Na Polônia Para fora essa bola Muito fácil Para a seleção da Itália 18 a 15 Belíssimo ginásio Com capacidade Para 13.805 Espectadores Um ginásio maravilhoso Para se jogar E Isso aí cheio Deve ser uma Uma pressão e tanto Amanhã a seleção da Polônia Joga com a Bélgica Então Com certeza Os poloneses gostam muito De vôlei Acompanham muito E com certeza Eles enchem isso aí Tranquilamente E olha Houve o toque No desafio Foi pedido o desafio Houve o toque E a confirmação Então A Eslovenia Está indo muito bem Nos pedidos de desafio Até agora Não perdeu nenhum Seu ex-colega De equipe Legal Perúdia Para sacar A grudina Olha Bem forte Essa bola Muito forte Da Igulú Só para Lembrar que o Perúdia Voltou agora Série A1 Depois de tantos anos Está voltando Então Estou muito feliz Porque é um lugar Que eu gosto muito Lá na Espanha A Fofão jogou No Múrcia Correto E lá na Turquia No Fenerbahçe No Fenerbahçe Isso aí E aí o técnico italiano O Davide Mazanti E a Eslovenia Na frente E pedido de tempo Do técnico italiano Pediu pela primeira vez Quando venceu Os Estados Unidos Na final Vice em 2018 Com a Sérbia Sendo a campeã E duas vezes Campeão europeia E a Itália 2007 e 2009 A Eslovenia Uma vez No europeu Em 2015 A única participação Foi a 16ª colocada Diferença grande Em termos de De títulos conquistados De conquistas Das duas seleções De tradição 18 a 17 Para a Eslovenia A Itália Agora chega Para empatar Bola forte dela Ebono É uma jogadora Que sempre Quando a situação Está difícil Faz a diferença É a jogadora Que é a procurada Sabe que ela Decide mesmo E a velocidade Da bola Passa Dos 100 km por hora Com certeza Com certeza E ela pega Muito alto Cada ano Ela está evoluindo Muito E é bem bacana Ver essa evolução Nela Vem para o saco Aqui Ele quer Ela É o remoto O trabalho A pancada Forte Dabilacar Para fazer o ponto Para a seleção Da Eslovenia Para ficar na frente Ainda 19 a 18 Malinov Voltando Na Itália A Oro sai Substituição Travendo a seleção Da Eslovenia Está aí A camisa 10 Naidit Quinto lugar Da Erzen Naidit Para o saque Explora o fundo Da quadra Aí vem Para a resposta E o Nuno Bateu forte Mas para fora 20º ponto Da Eslovenia Aí pediram novamente O desafio Para ver se pegou Se foi toque No bloqueio E a Itália Agora Desconcentração Total Nesses pontos Agora Deixando dois pontos De vantagem É pouco Mas nesse final De sete Pode se complicar Agora Nesse primeiro set E vamos ver Se esse desafio Vai a favor Da Itália Tocou Bem solicitado Mulheres Estão acertando Todas E esse aí Eu acho que É o desafio Mais difícil Porque o toque No bloqueio É muito sentido Então Quem pediu Aí Está de parabéns É muito difícil Está aí Para sacar A Sorokait Manda forte No fundo A Libro Da Eslovenia Ali E não existe Fez a recepção Bola para fora Comemoram As jogadoras Da Eslovenia 20 a 19 Agora E para a Eslovenia Seria interessante Importante Faltar essa vitória Porque Só tem mais um jogo Pela frente A Eslovenia ainda Ela tem 3 pontos Ganhos Do grupo A Ucrânia E Portugal Ainda fazem 2 jogos Poderiam passar A Eslovenia Nessa disputa Pela última vaga Do grupo A Eslovenia Tem 3 pontinhos Agora Contra 0 Da Ucrânia E Portugal Mas poderia Superpassar Acho que 7 pontos Vitórias Tudo isso Dentro de um grupo É muito importante E elas estão acreditando Nessa possibilidade De conseguir vencer Os 7 Tanto é que o placar Está sendo Diferença assim Pouquíssima Durante o 7 Está aí a bola em jogo Com empate 20 a 20 Subiu bem O bloqueio Da seleção italiana E aí Toqueu por cima Para fazer o ponto Para a Eslovenia Para chegar 21 Zatrovic Comemora Também ali A Naidic Que foi responsável Pelo 21º ponto É uma bola Que está dando Muito resultado Essa bola Com a central Pelo lado da Eslovenia A bola pegou Na rede Está em jogo Subiu ali a sila Trabalhou bem A recepção Da seleção da Eslovenia A pancada O bloqueio E a bola Para fora 22 a 20 Melhor momento Agora a Eslovenia Até mesmo Na confiança Você vê que A Itália está um pouco Assustada Com o que está acontecendo E a Eslovenia Acreditando ponto a ponto Na possibilidade De vencer O seu primeiro set Contra a Itália Pernete Pernete Tudo o seu tempo Tanto Estão esperando Para trabalhar Para eles Ou uma coisa Eles são um pouco pequenas E não esperamos Tanto o golpe Vamos fazer o nosso golpe Se antecipamos Se vado a antecipare E lá sotto Ela me toca Está na frente A Eslovenia 22 a 20 Vai a Silla Bola dentro Uma pancada Na diagonal Da Silla Para fazer 21 a 22 A Silla É uma ponteira Que salta muito Ataca uma bola Com velocidade E bem forte O ataque dela Pegou no Daí a largadinha Foi bem Trabalhou bem A líbero Da seleção italiana De Gennaro A bola pegou No bloqueio Caiu No campo Da Itália E é ponto Da Eslovenia 23 a 21 A Itália Sofrendo um pouquinho Mais agora A marcação De bloqueio Saber que o bloqueio Não está chegando inteiro É devido A utilização Das centrais Que a levantadora Da Eslovenia Vem usando Então a tensão Fica mais para a central E o bloqueio Acaba chegando Quebrado Nas bolas De extremidade Vem de trás Egonu Que bola forte Recepção Feita pela Milakar E é ponto Da Itália 22 a 23 Promete Esse final De sete Sorocayte Vem A Barroquiali Sai Saque da Sila Recepção Bola no costa Trás da linha De três E o ponto Da Milakar 24 a 22 É o set point O bloqueio O bloqueio da Itália Agora ficou esperando Demais E no final De sete A levantadora Vai usar Quem é que está Virando Então faltou um pouquinho Mais de leitura Agora para saber Que é o posto Que atacaria Essa bola Essa bola A primeira Vigilária Da recepção É a pancada Da Sorocayte 24 a 23 Kirikela E de um tempo Técnico da Eslovênia I want to open Issa You want to play With Issa From two From second line Which ball You want to call To Tina Two And open It's fine Try to receive The ball A bit On the middle Just we bring The position For more inside Give shape first So base two And open Nessa quarta-feira 12 e 20 Medina e 20 Na Espinestra Rússia e Espanha Mais um jogão Maior campeão europeia Em ação Contra a seleção Da Espanha Uma conversinha Com a levantadora Último ponto Para ver o que Vai fazer Para decidir logo Para não complicar A vida Da sua equipe É a Kirikela No saque O set point Bola Que veio de trás Sorokai Te levanta Aí no gol Manda a bomba E é um empate 24 a 24 Olha a pancada Da Egunu Você vê que é tão forte Que até a câmera lenta Não existe Tão rápida Que é a bola dela É uma jogadora Espetacular Ela A canhota Boscovich Da Sérvia Também Joga muito Né Fofão Ela joga muito E são jogadoras Jovens Que tem Uma evolução Tem muito vôlei Pela frente Mas que vivem momentos Incríveis Dentro do cenário Internacional São para mim As duas Junto com a Azul Da China Também Que é uma Das melhores atacantes Que tem aí Por agora E olha Itália pode fechar Agora 25 a 24 Subiu o bloqueio Funcionou Da seleção italiana Egunu E o ponto Da seleção Da Eslovenia 25 a 25 Gira o desafio Será que ele acerta De novo Voltou muito rápido A bola Então é muito Difícil De você ver E agora não é raro Vamos ver Se nesse último ponto Todo mundo fica agora Rezando para que Dê certo Bola dentro Confirmado o ponto Portanto Vantagem Olha É um empate 25 a 25 Confirmado o ponto Então E a seleção Da Eslovenia Para o saque A opção da Sorokaita E de novo Ela para bater Para fazer A Itália Ficar na frente 26 a 25 E a Malinova Aproveitando Que a levantadora Da Eslovenia Está na rede Que é um bloqueio Mais baixo E utilizando muito Essa bola Em cima dela O que a Malinova Fez e a Fofão Fez Várias vezes E aí Agora fecha Vitória da Itália 27 para a Itália 25 para a Eslovenia Está no lance Para você conferir O último ponto No primeiro sete Nós vamos para o intervalo E voltamos já já Lá nos canais ESP Porque a vida Precisa de esporte Muito bem Estamos de volta Ao vivo Da Atlas Arena Na cidade de Lodos Localizada no centro Da Polônia E você acompanhando Com a gente Aqui nessa belíssima arena Com capacidade Para 13.805 torcedores O jogo que fecha A rodada 4 Do grupo B Itália Venceu o primeiro sete Contra a Eslovenia 27 a 25 Está aí o mascote Da edição 31 Do campeonato europeu E nós tivemos Um pouco mais cedo Hoje a Bélgica Vencendo Portugal Por 3 a 1 A situação desse grupo B Tem Itália 9 pontos Polônia 9 pontos Bélgica 9 Depois a Eslovenia É a quarta colocada Com 3 E com 0 Ucrânia e Portugal Amanhã nós teremos Itália Aliás Bélgica e Polônia Ucrânia e Eslovenia E depois de amanhã Na quinta-feira Portugal e Ucrânia Polônia e Itália Para completar então A primeira fase As quatro primeiras Passam Para a segunda fase São 24 seleções Divididas em quatro grupos De seis E amanhã tem a maior campeã Ação a Rússia Meio dia e vinte Legal para o fã de esportes Acompanhar Pelo grupo D Vamos para o segundo sete Saque para a seleção Da Eslovenia Itália venceu o primeiro Por 27 a 25 E já começa na frente No segundo Se vê lá o Comprimento da Sila Com a Egunu No saque feito Pela Danese Zatrovic A pancada E a bola dentro Para deixar tudo igual Um a um Mandou uma paralela A bola passou bem A frente da Sorokait Para fazer o ponto Para a seleção da Eslovenia Danesec E aí a resposta da Itália Também com uma bola forte Sila 2 a 1 A Itália que passou um sufoco No primeiro sete E viu que não vai ser tão tranquilo Quanto elas imaginavam Então tem que começar Esse segundo sete Mais concentrada E querendo definir mais o jogo Para não ter Esse sufoco Que elas passaram No final do primeiro sete Está a Itália chegando Com a Egunu No a 3 a 1 E eu lembro Para o amigo Fãsportes Que você tem a segunda tela Do Watch SPN É isso mesmo Você pode acompanhar Comigo e com a Fofão Aqui na tela Da SPN Extra O Campeonato Europeu De Seleções De voleibol E pode ao mesmo tempo No seu tablet Celular, computador No Watch SPN Com a segunda tela O US Open Nesse momento Ao vivo Na ESPN Olha a seleção da italiana Já abre mais um Vai para 4 a 1 Bem Sila O Itália agora Com uma outra postura Com mais agressivo E eu acho que isso Que é importante Quando você é favorito Em quadra Você tem que demonstrar Jogando Então a postura Nesse começo do segundo sete Já mudou muito Do que a gente viu No começo do outro sete Para o saque É Egonu Cinco pontos É Egonu A bola foi Para fora 4 a 2 Saque para a seleção Da Eslovênia A Itália está vencendo Por 1 a 0 Vem o saque forçado Recepção da Degenaro A Líbero Egonu Levantou A Malinov Foi a Kirikela Que mandou essa bola Do outro lado E vem para a resposta A bola Na diagonal E a Eslovênia Encosta de novo Em 4 a 3 A Malinov Arriscou duas boas De China Que não foram muito bem Feitas Executadas E a Eslovênia Veio com uma China Que definiu Mais um ponto Para elas De novo O saque forte Forçado lá atrás Largadinha Agora da Sila Essa bola Vai cair Caiu E a Itália Faz 5 a 3 Está aí a Sila Vai para o saque A Sila E ali uma Disputa Que acabou Não convertendo No ponto Dá uma impressão Que a Itália Fecharia com a Sorokait E agora sim Ela mesma Foi lá para definir E para fazer 6 a 3 Eslovênia Em alguns momentos Ela se atrapalha Um pouquinho Na definição Da jogada E a Itália Você vê que é mais Concentrada Mais organizada Sila A Mikri subiu Ali para Bater na bola Para mandar Para fora Mandou para fora Mesmo É ponto Para a Itália 7 a 3 Aí é a primeira vez Que a Itália Abre uma vantagem Nem no primeiro set Consegui uma vantagem Tão larga Tão larga Como essa Agora é só Administrar mesmo Iriam Fátima Sila Bola de graça Eguno Levantou Marinov Também vem tranquila Para a seleção Da Eslovênia A pancada Foi para fora Estão pedindo Ali um desvio Impressão Que tive que não Houve não Essa aí Deu a impressão Que não pegou Mas O atacante É a melhor pessoa Que pode Falar se pegou Ou não Que ele Que consegue sentir Mas eu acho Que não Na minha visão Não pegou Eu e a Fofão Achamos que não Vamos ver agora Se o desafio Está com a gente Ou não Será que pegou Será que não pegou Vamos ver Não pegou Então estamos certo Estamos bem aqui Olhos de Lince Isso aí E comemora O sorriso Da jogadora italiana Pelo ponto Itália está vencendo O segundo ao set Já venceu o primeiro 27 a 25 Está 8 a 3 agora Favorita do grupo Está vencendo A seleção da Eslovênia Bateu forte lá Sorokait Pegou no bloqueio A recepção da Eslovênia A tentativa Foi da Vovok E a bola foi Para fora 9 a 3 Pediu tempo O técnico Seu ex-companheiro De clube O Ciappini É isso aí Agora viu Que está no momento Mais difícil Pela diferença Do placar E o momento Exato Para parar Não esqueçam De entrar E escapar Do diálogo E a tendência Para abrir Vai Ok 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 Amanhã, meio dia e vinte, a Rússia em ação. A maior campeã do europeu de seleções feminino com dezenove títulos, claro, somando Rússia e antiga União Soviética. 21 horas e 39 minutos, só em Lodos, na Polônia, 27 graus de temperatura nesse momento lá. Você vê quase 10 da noite, o calor tá forte. E a Itália chega 10 a 3. A gente vê as jogadoras transpirando bastante, tá explicado o calor que tá fazendo lá. Bola da Cielo no saque, foi direto pra fora, quarto ponto pra Eslovênia. 10 a 4. Grudina no saque. Levantamento do Marinova. Tentativa do Gulu. E a bola pra fora, ponto pra Itália na recepção. A Itália é bastante tranquila agora, fazendo o seu jogo tranquilamente, né, sem... A Eslovênia não tá muito correspondendo ainda com o que fez no primeiro set. E a Itália agora tá só controlando e administrando o jogo. Mais uma batida, outra vez a bola indo pra fora. Outro ponto pra seleção da Itália, muito mais tranquila mesmo agora. No segundo set, mostrando todo o favoritismo, né? A Itália sendo a Itália no segundo set, né, Fofão? Ah, com certeza. Eu acho que a gente sempre espera isso de uma grande equipe. Lógico que em primeiro set você ainda não conhece o adversário, você passa maior dificuldade mesmo. E depois que ganhou o primeiro set ficou mais tranquilo, mais confiante. E agora tá demonstrando aí que é superior. E aí pra fazer mais um, aos poucos se aproximando ali dos 25, a seleção italiana. 13 a 4. Quiriquela. Coloca a bola em jogo, a Quiriquela. Vem de graça pra seleção italiana, agradeceu a Sorokaiti. E foi uma assistência da jogadora da Eslovênia pra Sorokaiti agora, né? É, tem que agradecer, né, porque foi um levantamento perfeito. Um momento em que a Eslovênia sofre muito com a recepção, trocou até a Líber pra ver se melhora um pouquinho, mas tá num momento onde tá sofrendo muito, não tá tendo uma boa recepção e errando muito, né? E tá facilitando muito a vida da Itália. Você viu que a Sorokaiti olhou ali pra Escoca e disse, ó, bate um pouco, só joga um pouquinho mais baixa que não precisa pular tanto pra bater. Seleção da Eslovênia que tem ainda mais um jogo pela frente pra tentar sua classificação. Entre as quatro primeiras colocadas vai jogar contra a Ucrânia. A Ucrânia que não venceu ninguém, então é a chance da Eslovênia garantir a presença com o quarto colocado. A Itália, ficando com a primeira posição nesse grupo, pegaria a quarta colocada do grupo T. Nesse momento, a Espanha. Seria adversária da Itália na próxima fase. Na fase de oitavas de final. Tá aí a bola no fundo. Foi a Escoca quem mandou lá pra fazer o ponto pra seleção da Eslováquia. Da Eslovênia. No grupo C, a Holanda lidera com 12 pontos. A Romênia tem 6. Azerbaijão 5. Croácia 4. Hungria 3. Estônia 0. O Azerbaijão que foi até a surpresa no último europeu, ficando com a quarta colocação no campeonato. O Azerbaijão perdeu pra Turquia na decisão de terceiro lugar em 2017. O Azerbaijão tem uma tradição muito forte no vôlei, né? Sempre ele espalha muitas jogadoras da seleção do Azerbaijão. Então elas têm jogadoras que têm bastante experiência no nível internacional. Caiu o saque da Malinov. Malinov. Sila. Agora, Igunu. Bateu, pegou no corpo da jogadora da Eslovênia. Outra vez a Sila trabalhando muito bem. Levantou Malinov. E aí, a largadinha da Igunu pra fazer o ponto pra Itália. É 16 a 5. A Itália é muito mais tranquila no jogo. E a Igunu é uma jogadora que ela tem essa variação, né? E quando você tem um atacante forte que sabe largar, eu vou te falar. É complicado jogar contra ela. Porque ninguém é corajoso demais de ficar embaixo ali pra pegar a largada, né? Então é muito bom esse monte de recursos que ela tem como atacante. E aí, os exes, três Itália, dois exes pra Eslovênia. 16 a 5. E o bola acabou acertando na Libra de Genaro, né? De sair. Ponto pra Eslovênia. A Eslovênia tem que voltar a sacar muito bem, né? Arriscar mais no saque, né? Esse sete tá errando muito. Tá dando muitos pontos tranquilos pra Itália. Mas tem que arriscar mais no saque. Mudar alguma coisa no jogo pra poder diminuir um pouco o placar. Que cada vez tá ficando mais difícil. Levantou bem a Molinov. Bateu a Kirikhella. Resposta na seleção da Eslovênia. Outra vez Molinov. Lá de trás da linha. Veio a Sila pra bater e pra fazer o ponto pra Itália. E amanhã a Rússia pega a Espanha. A Espanha que, nesse momento, seria adversária da Itália. Na próxima fase. Então, pra você acompanhar amanhã, a Rússia maior campeã da história, né? Rússia e União Soviética contra a seleção da Espanha. 17 a 6. Bateu mal, né? Bateu meio que desplicente a Milakar, né, Fofão? Não foi? É, foi buscar uma diagonal curta, né? Ali a situação que ela estava era o ataque mais difícil que ela foi buscar, né? Ali tinha que passar a bola só tranquilamente e tentar contra-atacar. Mas ela procurou uma coisa muito difícil de ser feita. Com isso, garantiu mais um ponto pra seleção italiana. Outra vez ali a Molinov. Tá aí a pancada. Funcionou bem o bloqueio agora. Principalmente da Sila, né? Que foi quem tocou na bola pro ponto da Itália. 19 a 6. E essa competição era muito interessante porque você vê que quem está na frente da chave são sempre as seleções que têm mais tradição, né? É Itália, é Rússia, é Sérvia. Então são as seleções que estão mais acostumadas e atrás vem aquelas seleções que a gente não tem tanta expressão, né? Então tem que administrar porque é um campeonato longo e é importante que você esteja com a sua melhor formação até o final, né? Porque é um campeonato extremamente longo. E de jogos quase que seguidos, né? A Itália, por exemplo, jogou ontem, né, Fofão? Você vê, a Itália já jogou ontem. Venceu a Bélgica 3 a 0. Tá jogando 24 horas depois, né? Já aqui contra a seleção da Eslovenia. Então é... São vários jogos e é longo esse campeonato, né? É longo. Você tem que poupar a sua jogadora, mas ao mesmo tempo você precisa garantir, né? Sua classificação pra... Isso é o objetivo, né? Que com certeza da Itália é sair primeiro no grupo pra poder ter um pouco mais de tranquilidade na próxima fase. Você vê a seleção da Sérvia ontem que é uma das favoritas. Colocou o time titular no primeiro sete, depois foi com o time reserva. Já pensando nisso mesmo, né? De campeonato longo com vários jogos, né? Um campeonato pensativo. É, com certeza. Você tem que saber administrar pra ter todas as jogadoras nas melhores condições possíveis. Porque um jogo como... Um campeonato como esse, onde você joga praticamente todos os dias, você tem que ter um banco muito forte pra poder ajudar também, né? Senão fica muito difícil. Com certeza. E ali um erro, né? O jogador da Eslovênia no levantamento. 22 a 7 pra Itália. Tá perto da vitória do segundo sete. Tá muito próxima. Amor e vem a Nidik Sai. Ele fez a troca simples de levantamento, né? Não foi inversão, foi levantadora com levantadora mesmo. Essa bola lá de trás. Dentro. Ponto pra Eslovênia. 22 a 8. É o segundo sete. A quarta rodada no Campeonato Europeu de Volebol Feminino de Seleções. Grupo B. E pra fechar os grupos aqui no Grupo B. A Eslováquia lidera com oito pontos. A Alemanha também tem oito. A Rússia, sete. Espanha, cinco. A Bielorússia, um. E a Suíça também, um. 23 a 8. Olha o ponto da Itália aí. Como subiu bem. Forte pra bater. A Kirichella. Chegou no. Força no saque. Tá aí a pancada. Trabalhou bem o bloqueio. Bela subida da Kirichella. Ponto pra seleção da Itália que chega agora aos set points. Kirichella vibrando e tem que vibrar. Foi muito bem no bloqueio. É a marcação perfeita ali da atacante. Pode fechar agora a Itália. E Gunu. E consegue, Gunu. Vitória da Itália. 25 a 8. Vitória de certo ponto. Tranquila da seleção italiana. Primeiro set. 27 a 25. É esse. Muito fácil. Com o tempo de 17 minutos apenas. 25 a 8. A Itália vence o segundo set. A gente volta já já. Canais ESPN. Porque a vida precisa de esporte. Muito bem. Estamos de volta. Você curtindo com a gente. A quarta rodada. Campeonato Europeu. Volebol Feminino de Seleções. Grupo B. Ao vivo de Lodos. Cidade no centro da Polônia. É a terceira maior cidade do país. Com 698 mil habitantes. Recebendo na Atlas Arena. O jogo entre as seleções da Itália e da Slovenia. Estou ao lado do Rafofão. Você está acompanhando com a gente. Aqui na tela da ESPN Extra. Vai acompanhar com certeza amanhã. Porque amanhã tem a maior campeã da Europa. Seleção da Rússia. Jogando contra a Espanha. Meio dia e 20. Você vai acompanhar pelo Grupo D. Com a gente aqui na tela dos canais ESPN. Nesse momento está rolando a Copa da Liga Inglesa. O Newport. Jogando contra o West Ham. Transmissão ao vivo da ESPN Brasil. O West Ham vence por 1 a 0. E nós temos na ESPN o ESOPEN. Para você curtir. Para você acompanhar também. Tem também o surf. Ou seja, são muitas atrações. Você tem a segunda tela no OTE ESPN. E através do OTE, por exemplo. Você acompanha comigo e com a Fofão. O voleibol aqui na ESPN Extra. E aí você pode optar. Olha só como você tem atrativos nos canais ESPN. Tem o futebol. A Copa da Liga na ESPN Brasil. Você tem o S. Open de tênis na ESPN. E tem o surf, campeonato mundial, na tela da ESPN 2. Atrações. O que não falta nos canais ESPN? Muito bem. Primeiro set. A vitória da Itália. 27 a 25. Mas o segundo set. Foi fácil demais, né Fofão? 25 a 8. Uma facilidade total para a seleção italiana. Sem dúvida, Luiz. Eu acho que a emoção que nós tivemos no primeiro set. Com a possibilidade até da vitória da Eslovênia. Não foi nem 1% do que a gente viu nesse segundo set. Uma equipe, a seleção da Eslovênia, totalmente apática em quadra. Eu acho que a Itália mostrou a sua superioridade. Que é o que a gente imaginava que fosse acontecer. Mas não com o placar de 25 a 8. Eu acho que foi muito... A diferença é muito grande. Mas eu acredito que valeu pelo conjunto da Itália. Pelo que está apresentando. Como eu falei no começo do set. Elas entraram com uma outra postura para o segundo set. sabendo que realmente elas precisam jogar para mostrar a superioridade. E dominou o jogo do começo até o final. Deixando que a Eslovênia errasse muito. Para que conseguisse fazer esse placar aí de 25 a 8. E o momento romântico agora no intervalo, né? Ó. Momento dos beijos. O pessoal vendo no telão ali, né? Os casais. É. De novo, ó. Tá vendo? Deu primeiro? Gostou da imagem ali. A namorada que não gostou muito. Não, mas tá valendo. Vai começar então o terceiro set entre Itália e Eslovênia. Seleção da Itália. Uma vez campeã mundial em 2002 na Alemanha. Vencendo os Estados Unidos na final. Foi vice em 2018, recentemente, com a Sérvia sendo a campeã. Duas vezes campeã da Europa. 2007 e 2009. É uma grande seleção. É a seleção italiana. Que venceu por 27 a 25 com 29 minutos o primeiro set. E com 17 minutos, 25 a 8 o segundo set. Vamos para o terceiro. Vamos lá. Sacando a seleção italiana. Bola para fora. Primeiro ponto para a Eslovênia. E ponto para a seleção da Itália. Para deixar tudo igual 1 a 1. E detalhe que da equipe da seleção da Itália, o técnico não mudou as jogadoras, né? Continuou mantendo a equipe base. Isso é sinal que ele quer sair com uma vitória de 3 a 0 e voltar para o hotel ali tranquilo, né? Deve fazer alguma alteração durante o jogo, mas começou o terceiro set com a sua equipe titular. Itália que folga amanhã e joga contra a Polônia na última rodada, na quinta-feira da primeira fase. Já a seleção da Eslovênia joga amanhã contra a Ucrânia. É o último jogo da primeira fase para a Eslovênia. Está aí a Sila batendo forte. Não deu ali para o bloqueio da Eslovênia. 2 a 2. A Eslovênia, se quiser mudar o resultado ou buscar até a vitória do 7, tem que mudar o saque. Tirar o saque um pouco da Genaro, que é a língua da Itália. E arriscar mais, né? Não pode essa tranquilidade que elas estão na hora de fazer o saque. Recebeu a recepção lá da Genaro. Aí o Guru está dizendo que foi dentro. 3 a 2. Está bem confiante que foi dentro, né? Pediu o desafio. O técnico Alessandro Ciapini. Vamos ver se a bola realmente foi dentro. Como disse ali aí, Guru. E se será confirmado esse ponto para a Itália. Costa-se a cabeça, o técnico italiano. Será que ele ficou na dúvida? O Guru teve certeza que foi dentro, né? Tanto é que ela falou, fez sinal. É, estava super confiante. Deve dar uma dor no pescoço, né? Ficar olhando para o alto assim, que nervoso. Que expectativa, né? E não vem o resultado. Que demora, hein? E agora? Nada ainda? Dentro, está vendo? Tinha razão, aí, Guru. Bola dentro. Olha aí, comemorou. Dançando. Tinha certeza. Vai para o saque a própria Egonu. 3 a 2, Itália. Sempre, né? Muito forte, explorando ali. Fundo da quadra. Faz o quarto ponto. É uma jogadora extraordinária. Fofão já falou. Uma das melhores do mundo. Na atualidade, a Egonu. Como joga essa camisa 18 da Itália, hein? Impressionante. 4 a 2. E dessa vez, falhou. Pegou na rede. 4 a 3. Ela está com crédito, né? Está indo bem na partida. Nossa, sobrando crédito, né, Fofão? Aí, então, vem a seleção da Eslovenia, para o saque. Sempre levantando o Beirinha Marinov. E aí, a pancada fortíssima lá na ponta. Na paralela, para fazer o ponto para a seleção italiana. Para comemorar a Kirichella. Está dando tudo certo. A recepção está sendo tranquila, né? O passe está na mão da levantadora. E as jogadas estão saindo tranquilamente. Bem no bloqueio. As duas jogadoras da Itália subiram. Fizeram a boa defesa. Foi muito bem. A Degenara traz a Líbero. Olha a seleção da Eslovenia tentando. Vem a resposta da Itália. E o ponto italiano. 6 a 3. E esse é o ponto que toda levantadora gosta, né? Um ponto de ataque, que é o que menos faz no jogo. E a Marinova agora pontuando aí com o seu primeiro ataque. Rússia e Espanha amanhã, meio-dia e 20, na ESPN Extra. Na linha de 3, a pancada forte. Veio da Milacar. Está aí a Milacar. Levantando lá na esquerda, na ponta. A bola volta para a Líbero, a Mikli. A bola tocou na rede. É ponto para a Itália. Quatro toques. Agora uma indecisão se a bola passou ou não, né? Porque se a bola não passou, foram quatro toques. Mas se tocou no bloqueio, foi um erro da arbitragem. E aí mais um desafio. Desafio. Enquanto isso, aproveita, né? O Tia Pini para conversar. Ó. Pegando o bloqueio. Tem que voltar o ponto agora. Pegou ali na Quiriquela. Volta o ponto. Tinha toda a razão, né? O Alessandro Tia Pini. Estão indo muito bem no desafio, né? Todos eles. Nenhum erro até agora, né? Nenhum. Ninguém errou. 100% de aproveitamento do desafio. E a gente também, né? Também. Bola com desvio. É ponto para a Eslovênia. 6x5. 6x4. Para sacar a Vovok. E para fazer o ponto, 6x5. Esse é o saque que a Eslovênia tem que executar, que é atirando da Líbero, forçar na Sila, que tem mais dificuldades na recepção. Ela sofre um pouquinho mais. Então tem que arriscar mais esse saque em cima dela. E de novo em cima dela, hein, Fofão? Estão fazendo o que a Fofão está falando. Explorar ali a Sila. A bola acaba saindo da quadra. Comemora as italianas. E aí o ponto para você rever por outro lado. Não conseguiria chegar, né? De forma nenhuma ali a Milaká. Kirikela. Olha a pancada na paralela. Ponto para a seleção da Eslovênia. Ludina. Kirikela fez um excelente saque. Faltou um pouco da atenção no bloqueio, porque tirou a ponteira e só teria essa bola para ser levantada. Então faltou um pouco mais da atenção no bloqueio. E a pose. Você viu ali? Olhar para o técnico, né? 7x6. De novo ali a Milanova. Levantando a bola aqui no lado direito. A pancada veio com a camisa 9 Milaká. Agora Igonu para fazer o ponto. Depois de uma excelente defesa da Sila, você vê o capricho, né? Da Degenário para levantar essa bola para Igonu, né? Eu acho que isso que é muito legal no vôlei, você caprichar, né? Para quem, independente de quem for que pega a segunda bola sem ser o levantador, esse capricho, né? Para fazer o levantamento e saiu perfeito essa segunda linha. 8x6. Está aí o saque italiano. Vem de graça essa bola, voltou. A Itália para chegar agora o nono ponto. Igonu pegou no bloqueio, voltou. Ponto para a Eslovênia. Dois toques. Da Danese. É isso que ele está falando, né? É, ela não está concordando não, mas ele está alegando que ela pegou a cobertura e ela que fez o outro toque, mas ela não está concordando com isso. E tivesse impressão também, e você, por favor? Também achou? Eu acho que não foi. Pela atitude dela, ela não tocou duas vezes, não. Mas não tem desafio para esse tipo de dúvida, não. Isso aí é responsabilidade do hábito de cima mesmo. Por isso, ele confirma o ponto para a Eslovênia. Achou que houve dois toques. Oito para a Itália, sete para a Eslovênia. Que vem para tentar o empate agora. Foi bem, ele é líbero da seleção da Eslovênia. Olha a pancada que vem lá da direita. Kirichella. Aí, golou na largadinha para conseguir o ponto. Ponto para a Itália, nove a sete. A Itália agora nesse sete está sofrendo um pouquinho mais. A Eslovênia veio melhor agora nesse terceiro sete. Mas continua tendo tranquilidade, trabalhando melhor o ataque. Mas a Eslovênia está bem diferente agora nesse terceiro sete. Se viu lá o saque da Sorocaita. A bola vai para fora. Ponto para a Itália. Chega a dez. Dez a sete. Está rolando a Copa da Liga Inglesa na tela da ESPN Brasil. Está rolando o S-Open na ESPN. O surf. O Mundial de Surf na ESPN 2. E aqui o Campeonato Europeu de Vôlei. Feminino de seleções. Atrações da melhor qualidade para você nesse momento. Bola para fora, no saque forçado. E a Sorocaita é uma jogadora interessante, né? Uma jogadora de força mesmo. E muito habilidosa, assim, com muito recurso. Está aí a pancada da Silla com o desvio do bloqueio. Ponto para a Itália. 11 a 8. Pode ser o último sete do jogo se a Itália vencer. Amanhã tem seleção da Rússia contra a Espanha. Meio dia e 20. Também na ESPN Extra. A Eslovena faz um lindo ataque agora. E eu acho que essa é uma das melhores jogadas que elas têm. E de 100% de aproveitamento, né? Mas com a dificuldade da recepção, não está conseguindo fazer mais essa variação de ataque. Mas é um recurso muito importante que elas poderiam usar mais. 57 a 38. O percentual de aproveitamento de ataque para a seleção italiana. Com a vantagem. Agora 12 a 9. Está aí a Kiri Kela. Está aí a Kiri Kela. Olha. Recebeu. Bateu. Na diagonal para fazer o ponto. De novo a Ney Gono. No ponto direto do saque. 13 a 9. E a Ney Gono, ela não alivia, né? Ela vem ataque forte, é o saque muito forte. Então, é uma jogadora que tem muita confiança naquilo que ela faz. E está sempre inteira em todos os momentos, em todas as situações em que ela participa. Isso faz diferença porque, com certeza, o amadurecimento que ela está tendo nesses anos todos é devido a isso. Essa coragem que ela tem de jogar. Tem 1,90m a Paola Ebonu. Jovem ainda, né? 20 anos, né? 20 anos de idade. Que nasceu em Tittadela. Entra a Moura e sai a Naidic. Vantagem de 3 pontos para a seleção italiana. Aí o Gono atualmente joga no Novara. Hoje na Itália é a jogadora mais desejada, né? Mais valiosa. Está aí de novo a Kirichella, que é outra jogadora importante da seleção italiana. Muito bem no bloqueio de novo. A camisa 10. Essa seleção da Itália, ela vem mantendo a sua base, assim, desde a Olimpíada aqui no Brasil. Então, ele está criando um grupo forte, né? Um grupo jovem, mas que está vindo. Você vê que cada ano evoluindo cada vez mais. E é bom, assim, né? Você manter esse conjunto porque você vai cada vez mais criando confiança, mais entendendo como a sua companheira joga. Por isso, a Itália tem demonstrado esse crescimento que há muitos anos estava faltando, né? A Itália voltar com essa força toda. 14 a 11. Está aí a Mori, vai lá, conversa com o árbitro. Com o árbitro da Estônia, o Tomás Murilo. E é saque para a Eslovênia. Outra vez aí, Eguno. Bateu o ladalhinho de três. Está aí uma bola na paralela da jogadora da Eslovênia. A pancada da Kirichella. Recepção da Eslovênia. Trabalha bem a seleção da Itália, evitando o ponto na Eslovênia. Mori. É a chance para a Itália agora. É a chance para a Itália com a Sorokaiti. E é um belo rali. Termina com o ponto da Eslovênia. Se esforçou a Sila, mas não evitou o ponto. A Sila deve estar pensando, como eu deixei cair essa bola de toque? Mas foi uma bola onde você tem que... A levantadora riscou. Está todo mundo embaixo ali, esperando o levantamento. E ela pegou todo mundo desprevenido. Encostou a Eslovênia em 14 a 12. Sila. E mais uma vez fazendo aquilo que a Fofão falou, né? A recepção dela não é legal. Não é o forte dela. Não é o forte dela, não. E agora é forte essa pancada da Itália. Faz 15 a 12. Kirichella. Seleção da Itália, campeã europeia 2007-2009. Está entre as favoritas para o título dessa edição, né, Fofão? Está jogando muito bem a Itália. Uma bela seleção. Já vem bem, como você disse, desde o Rio de Janeiro, né? Eu acredito no favoritismo da Itália, até pelo que a gente tem visto nos últimos anos. A atuação, como elas crescem durante a competição. A maturidade das jogadoras. Apesar de ainda serem jogadoras jovens, elas amadureceram muito. E a confiança, né? A confiança que elas adquiriram, assim, durante esses anos. Eu acho que é fundamental, assim, para que elas alcancem os resultados que vêm alcançando. Você viu que a bola da vovó que explodiu no bloqueio da Denise. Recepção da Sorocate. Pancada da Denise. Volta ali para a seleção da Eslovenia. Tem desvio. Não. Direto. O árbitro disse que foi direto para fora. Então é ponto para a Itália, 16 a 13. Isso aí não precisa nem arriscar o desafio, né? Que todo mundo já viu que não pegou. E é esses momentos delicados da Eslovenia que faz falta, né? Nessa diferença do placar, né? Poderia ter diminuído o placar aí, mas elas cometem erros na hora que não pode cometer. Egunu. 17. Está aí a bola levantada. Ó, subiu Egunu para fazer o bloqueio, para colocar a bola no campo adversário, na quadra adversária e para comemorar. Saque forçado da italiana. Vem de trás, a largadinha. A Itália evitou a saída. Agora Sorocate na devolução. Recepção da Sila foi boa. Bola tocada para Egunu. Forte. Evita a queda ali, a seleção da Eslovenia. Trabalha a Itália. Egunu de novo. Bateu. Forte. Vai lá, Líbero, para evitar Ienesic. Mas a bola é para a seleção da Itália que faz o ponto. 18 a 13. É, não merecia, né? Terminar esse ponto com um ataque desse, porque estava defendendo muito bem a Eslovenia ali. Com ataques fortes e um erro agora de... Sei lá, nem sei como que fala essas coisas, mas não foi um erro muito bonito de se ver, né? Baixo da rede ali, então é muito feio. Mas a Eslovenia está muito mais guerreira agora nesse terceiro set, mais corajosa. E o placar aí está 18 a 13, mas um outro jogo agora nesse terceiro set. E você acompanhando a quarta rodada do Campeonato Europeu de Volleyball Feminino de Seleções. Comigo, Luiz Carlos Largo e com a Fofão. Aqui na tela da ESPN Extra. A Itália venceu os dois primeiros setes, 27 a 25, 25 a 8. Está vencendo também o terceiro, sem vencer. Esse fecha com vitória e três pontos. 3-0, 3-1. São três pontos, né, na classificação. Saiu o jogo já, recomeçando com a seleção da Eslovenia. Bola tocou na rede e não passou essa bola da Milakar. A jogadora aqui é muito importante, mas que nesse segundo set cometeu dois erros agora muito infantis. E isso acaba prejudicando muito a sua equipe. Para o saque a Marinov. Também força a Marinov na lateral da quadra. Pancada para fora. Ponto para a Itália. 20 a 13. Está a cinco pontos da vitória a Itália. Pediu o desafio. Pediram. Eu, à primeira vista, achei que foi fora. Na verdade, acho que esse desafio foi mais para parar o jogo, para esfriar a sequência. Porque, na verdade, a Eslovenia cometeu agora erros seguidos. Então, acho que é aquele ponto, aquele pedido de desafio estratégico. E foi dentro. E foi dentro. Errei, hein? Os técnicos não erraram nenhum. Exatamente. Foi bem, Aril, seu ex-colega. Tia Piri. É esse que é o legal do desafio, né? As bolas que a gente tem dúvida, né? Acaba resolvendo o problema rapidinho. 19 a 14. E o ponto da Itália com a Danesi. Agora 20 a 14. Para pôr a bola em jogo, a Sorokait. Bola fora. A Itália faz mais um ponto. Vai a 21. Saque forçado e ponto. Medida de tempo. Se você ligar nesse momento na ESPN Brasil, você tem a Copa da Liga Inglesa. Newport 0, Western 2. O S-Open está rolando na tela da ESPN. Na ESPN 2 tem Mundial de Surf aqui com a gente. Você tem o Campeonato Europeu de Vôleibol. Feminino de seleções. Meio dia e vinte amanhã. Rússia. A maior campeã. Enfrentando a seleção da Espanha. Ao vivo para você. Meio dia e vinte. E aí imagens que marcaram o terceiro set. Você que ainda não mandou a sua mensagem. Vôlei na ESPN é a hashtag. Sorokait. Bola fora. Ponto para a Eslovênia. Vai mudar a Itália. A Parroquiali. Vem para o jogo no lugar da Sorokait. Muda também a Eslovênia. Zandok vem e a Skuka sai. Recepção boa da Sila. Ela mesmo vem para a batida. Está aí a seleção da Eslovênia trabalhando. A Itália agora com a Sila. Bateu, pegou no bloqueio. Evita a Ianesite. Eslovênia tentando chegar ao décimo sexto. A bola foi travada pela seleção italiana. Voltou outra vez. Ganha a seleção da Itália. Quem sabe agora para o vigésimo segundo. O Guenu por cobertura. E Guenu fazendo mais um 22 a 15. É, o Rali bastante, bastante defesa, né? Bastante posicionamento correto. E finalizando aí com a melhor atacante aí da Itália. Que sempre decide. Daí a bola para fora, hein? Ponto da Itália. 23 a 15. Bola forte, a pancada, mas foi direto para fora. A Itália está perto. Perto da vitória. Faltando dois pontinhos. Danese. Mori. Levantou. Você viu o chute na diagonal. Vem agora também. E o Guenu. Para bater e para fazer o vigésimo quarto. Estão pedindo o toque no bloqueio. E vem o desafio. Bom, por enquanto, 100% de acerto dos treinadores. E houve mesmo, tá vendo? Continua sempre. Estão muito bem, viu? Nossa. Difícil acertar todas assim, dessa maneira. E vamos lá, então, agora, para a definição. Procete para o match point. É o jogo que pode fechar. É o ponto que pode fechar o jogo. É o match point. Está aí a seleção da Itália. Recebe bem. Vai de graça essa bola. O erro ali na tentativa com a Sila. Faz o ponto. A seleção da Eslovênia. Da Eslovênia. 16 a 24. Mas é, a vantagem são oito, né? Aí é tranquilidade total, né? Um pontinho para fechar. Elas estão até mais tranquilas, mais relaxadas. Sabem que o jogo já está dominado. Já está mais tranquilo para elas. É só, agora, um pontinho e descansar. E olha, mais um para a seleção da Eslovênia. No saque. No saque da Planensek. Mas ainda tem sete. Tem muito para gastar, né? Ih, rapaz, mais uma recepção errada da seleção italiana. Vem bola de graça. Bola de graça para a Eslovênia. Olha o levantamento. A pancada. O bloqueio funcionou. E a Itália vence. 25 a 17. Vitória para a seleção italiana. 3 a 0. Que assume a liderança. Isolada do grupo B. Chega a 12 pontos ganhos. De novo para você. Está aí. Como evitou a saída. Como foi bem. Lá se esforçou. A Parroquiale. E valeu a pena, hein? Porque o esforço dela garantiu a vitória nesse ponto no bloqueio da Quirichella. Está aí a alegria das italianas. Vitória por 3 a 0. 27 a 25. 25 a 8. E 25 a 17. É aquela vitória que você falava, né, Fofão, no começo. A Itália deve vencer com tranquilidade. Houve aquele primeiro set ali com uma diferença pequena. Mas depois foi absoluta a seleção italiana. Sem dúvida, Luiz. Eu acredito muito que o primeiro set é devido a não conhecer o adversário. Nunca ter jogado. Então sempre entra um pouquinho conhecer primeiro. Aí a seleção da Eslovênia jogou muito bem, fez a partida bem concentrada, né, e acabou criando esse placar de 27 a 25. Mas eu acredito que a Itália era ainda a favorita, era a melhor e demonstrou isso dentro de quadra, né, conseguindo um placar importante. Gostei da seriedade do técnico da Itália também, manter as suas jogadoras para definir realmente o placar, que ele queria sair com a vitória de 3 a 0. E mostrou dentro de quadra que realmente é a favorita. E mais uma vez aí jogando um bom voleibol. E a Eslovênia não conseguiu vencer um set que talvez fosse, né, a intenção deles ou até mesmo o jogo. Mas é uma seleção onde a diferença técnica ainda é muito grande. Legal. Agradecendo a Fofão, a você amigo fã de esporte que esteve com a gente, acompanhando essa vitória da Itália 3 a 0. Grande abraço, Fofão. E até a próxima. Até a próxima. Valeu, Lê. Valeu. Continue com a gente nos canais ESPN porque a vida precisa de esporte. E até a próxima.